Os livros e os textos usados nessa aula são Algebra Linear, do Stenbruch e Winterly, e o homônimo dele, Algebra Linear, mas agora do Boldrini, Costa, Figueiredo e Welter. Vamos falar agora de um determinantezinho, que é um caso particular, que é o determinante de Van der Mond, ele é aplicado somente num caso específico da sua matriz, que é o seguinte, você vai ter uma matriz onde na primeira linha os elementos têm que ser todos iguais a 1. Na segunda linha você tem números quaisquer, na terceira linha os quadrados desses números da segunda linha, na quarta linha os cubos, e assim sucessivamente. Por isso esse determinante também é chamado de determinante das potências. O determinante de Van der Mond para essa matriz é igual ao produto de todas as diferenças que se obtêm subtraindo-se cada um dos elementos característicos dos elementos precedentes, independente da ordem do determinante. Os elementos característicos são aqueles elementos da segunda linha, porque a terceira linha são os elementos da segunda linha ao quadrado, a quarta linha são os elementos da segunda linha ao cubo, e assim sucessivamente. Está bom? Para entender isso melhor, nós vamos calcular o determinante de Van der Mond dessa matriz 4 por 4 que está aqui. Perceba que ela respeita exatamente as características do determinante de Van der Mond. Primeira linha toda por 1, segunda linha números quaisquer, terceira linha os quadrados dos elementos da segunda linha, quarta linha os cubos dos elementos da segunda linha. Então, esse vai ser o determinante de Van der Mond. Logo, os seus elementos característicos são os elementos que estão na segunda linha, 2, 3, 4 e 5. E as diferenças possíveis são 3 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 2, certo? 4 menos 3, o 4 menos 2 a gente já falou, 5 menos 3 e 5 menos 4. Então, todas elas aqui, 3 menos 2, 3 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 2, 5 menos 3, 5 menos 4. São todas as diferenças possíveis dos elementos característicos. Dessa forma, esse determinante nada mais é do que você multiplicar essas diferenças. Então, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 2 dá 2, 4 menos 3 dá 1, 5 menos 2 dá 3, 4, desculpa, 5 menos 3 dá 2 e 5 menos 4 dá 1. Então, na verdade, o que você vai ter que multiplicar é 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12, tá? É uma técnica simples, né? Um caso particular de uma matriz específica. Então, por isso, ele aparece pouco aí, ele serve mais como uma curiosidade dos determinantes mesmo. E aí, gostou dessa nossa aula sobre determinantes? Te ajudou? Se isso aconteceu, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Como que você faz isso? Curtindo essa aula, compartilhando ela com seus colegas e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, se essa aula te ajudou bastante, você pode fazer um PIX para a gente usando essa chave PIX que está aí. Além disso, eu reforço o convite para que você vá na descrição do vídeo, pois lá você tem todos os links para os artigos do site que a gente usou para fazer essa aula, bem como links de listas de exercícios resolvidos sobre determinantes, matrizes, sistemas lineares, tá bom? E os livros que também a gente indica para o estudo de determinantes, matrizes e sistemas lineares, ok? Então era isso. Até a próxima. Abraços!